Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa e hoje é dia de aula de modelagem e costura. Eu trouxe pra vocês hoje um modelo bem tradicional. A gente vai trabalhar com uma malha jacar. Eu tenho aqui essa malha que ela é bem encorpada. O avesso dela é escuro, então já dispensa a necessidade do uso de forro, que facilita muito no processo de fabricação do modelo. Eu vou deixar toda a beleza do modelo por conta da padronagem. A malha jacar tem uma padronagem que é feita diretamente no tear, quando ela está sendo fabricada mesmo. É a própria trama da malha, conforme ela vai sendo fabricada, que vai formando toda essa padronagem. Diferente da maioria das malhas e tecidos que passa pelo processo de estamparia após sair do tear, a malha jacar tem essa particularidade. Então a malha que tem 94% de poliéster em sua composição e 6% de elastano, então tem bastante elasticidade. Como eu falei pra vocês, é uma malha encorpada, ela é pesada, tem bom toque, tá um toque macio, tem um ótimo caimento. Não esquece de interagir nesse vídeo e deixar o seu like. É muito importante você assistir e interagir pra que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo e recomende pra outras pessoas, tá? Então não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E te espero também lá nas minhas redes sociais que tá passando aí na telinha, tá? Chega de falar e bora pra nossa aula de hoje. Tá, então pra fazer esse modelo, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que a gente tá trabalhando com malha. Então o que a gente tem que se preocupar? Com a elasticidade da malha. Eu normalmente não coloco folga de vestibilidade em peças de malha. Não sei que seja um modelo que vai realmente ficar, né? Que no meu planejamento eu quero que ele fique bem amplo, tá? Então uma saia vazia, uma blusa mais larguinha. Então vai depender muito do modelo. Como eu vou fazer esse modelo ajustado ao corpo, então eu não vou colocar folga, tá? Porque a folga de vestibilidade é o quanto que eu quero que a minha peça fique afastada da minha pele. Então eu quero que ela fique coladinha. Também não coloco folga de costura. Isso aí eu não coloco nenhum modelo quando eu vou trabalhar com malha, tá? Porque a costura, ela leva cerca de 0.7 milímetros, no máximo 1 centímetro, se você cortar muito no overlock. Então não faz diferença porque aí o que você tirar na costura compensa na elasticidade, tá? Então o que você vai precisar de medidas pra poder fazer esse modelo? Circunferência do busto, tá? Na altura aqui do mamilo. Circunferência da cintura. Aqui a gente vai precisar também da circunferência do quadril. Então aqui na parte mais larga, tá? Onde tem a parte mais larga aqui na lateral. E aí a gente vai precisar também da altura da blusa. Por quê? Essa peça, ela vai ter um recortezinho aqui na cintura. O ponto mais alto do ombro, ó, na quedinha do ombro, na quedinha do pescoço onde começa o ombro, passando por cima do mamilo, você vai vir até aquela medida da cintura, a parte da cintura alta. Então aí até aqui é a medida da blusa e é onde vai começar a saia. O que eu sugiro na hora de você fazer o comprimento? Marcou aqui a altura da blusa, você vai vir aqui na lateral da sua cintura pra terminar de definir o comprimento da sua peça. Porque normalmente, gente, normalmente não, porque mesmo que a pessoa seja magrinha, a não ser que você seja reta, né, você, a não ser que você seja esse tipo físico, você vai ter uma curvatura nem que seja de leve no quadril. Então essa curvatura vai interferir no comprimento da sua peça. Então quanto mais volume tem o seu quadril, se você tirar o comprimento da sua peça pela frente, no final ela vai tá menor, porque na hora que você vestir, o quadril ele vai fazer a peça subir um pouco. A altura do decote você vai medir aqui, né, visualmente, aqui mais ou menos onde você quer, se você vai querer um decote redondo, quadrado ou V, pode ser canoa também, vou fazer um decotezinho canoa. A largura da cava você vai fazer dessa forma que eu tô mostrando pra você aí na tela. O que que eu tô mostrando essa etapa pra vocês? Porque antes da gente começar a traçar o molde, a gente tem que determinar todas as características do modelo. Então você vai ter que definir o shape da sua peça, ou seja, qual o formato que você vai dar para a sua peça, pra você saber se na modelagem você vai deixar folga de vestibilidade ou não, lembra que eu falei no início? Então tudo isso é definido antes de você começar a pegar mesmo no modelo. Então você pode até pegar um papel, fazer um esboço do que você mais ou menos imagina da sua peça. Se você não tem muita prática na modelagem, eu sugiro que você faça uma peça piloto antes, em uma malha de menor qualidade, mais baratinha no retalho, enfim, no que você tiver disponível. Mas é muito importante, porque se você não tem certeza do tipo de corte, da modelagem ideal pro seu corpo ou pro corpo do seu cliente, você corre um sério risco de perder o tecido, tá? Então eu sei, eu conheço o meu corpo, eu sei o que que eu posso fazer que vai cair bem, que não vai, pra fazer direto no meu tecido, mas se você não tem, faz uma peça piloto antes. Então tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, normalmente eu faço antes de ligar a câmera. Eu já idealizo tudo que eu quero fazer e já parto pra modelagem. Mas eu sei que muita gente não tem noção de todos esses processos, não é? Não tem noção de todas essas informações que a gente tem que reunir antes de traçar o modelo. E esse aqui é o meu novo kit de curvas pra Mundial Régua, se você não conhece, tá aí linkado na descrição pra vocês. Então vamos lá. Vou fazer separado a blusa da saia, porque a gente vai ter um recorte. A quarta parte da circunferência do busto, tá? Que é total dividido por quatro. Vou colocar aqui agora, à medida que eu vou usar. Lembrando, gente, que essa forma aqui que a gente vai fazer a modelagem, a gente tá trabalhando com matemática e geometria plana. Então você pode usar esse mesmo raciocínio pra traçar modelos infantis, adulto, plus size também. Então não se apeguem a método, ah, essa aí é só pra modelagem feminina, não. A gente tá aqui só raciocinando as formas e calculando medidas. Vou esquadrar e descer a medida da altura da minha blusa. Então como eu vou fazer um decote canoa, eu vou fazer um decote aqui mesmo, nessa altura do ossinho. E eu vou deixar ele com pouca altura e com mais abertura, tá? Então eu vou deixar ele mais abertinho aqui. E vou descer pouquinho, vou descer sete centímetros, no máximo oito. Aqui pra largura do decote, normalmente eu saio de oito a nove pra um decote V, pra um decote redondo. Pra um decote canoa, normalmente eu saio doze centímetros, por aí é assim. E aí a largura do decote, do ombro, você vai determinar. Eu vou deixar com cinco, pode deixar com seis, sete, fica a seu critério. Tá? Porque aqui a gente já tá traçando diretamente o modelo. Então vai depender das características que você quer. Quer o ombro mais fechadinho? Quer o ombro mais larguinho? Se você for colocar manga nesse modelo, aí você vai ter que vir com ele até o final. Você não pode deixar ele estreitinho aqui, senão sua manga vai começar em cima. Então tudo isso você define antes. Agora eu vou esquadrar aqui, nesse final de ombro, e vou descer reto. E aqui eu vou colocar a metade da circunferência da cava. Então você vai pegar a circunferência da sua cava e dividir por dois. Lembrando que se você vai fazer um modelo sem manga, você pode descer um pouquinho mais a sua cava, um pouquinho abaixo da axila. Mas, se você vai colocar manga no seu modelo, a não ser que seja uma manga copinho, sabe aquela manga meia cava, que ela vai terminar antes? Você também pode descer um pouquinho mais. Mas se for uma manga tradicional que você vai fechar toda a sua cava, você precisa descer o mínimo possível. No máximo, os dois dedinhos abaixo mesmo da sua linha da axila, pra você ter articulação. Sabe quando você mexe a peça e ela vem junto? Isso é porque você desce muito na cava. Então as pessoas têm a ilusão de que quanto mais descer na cava, mais confortável fica. E ao contrário, quanto menos você descer, quanto mais próximo da sua articulação, mais movimento você vai ter, mais liberdade, menos vai incomodar. Então é esse o raciocínio. Coloquei aqui a minha cava com um pouquinho de folga, já que eu não vou colocar manga no meu modelo. E vou esquadrar. Eu sempre esquadro aqui na minha linha da cava pra eu não descer com a curva, além do que eu realmente preciso. Então aqui tem uma limitação. Aqui na cintura eu vou colocar a quarta parte, né? Você usa as suas medidas. Não importa a medida que eu tô usando. Você vai seguir o passo a passo, a forma de traçar. As medidas você vai usar a que você precisa. Então as pessoas se apegam muito à medida. Então você pode fazer esse mesmo modelo infantil ou até plus size. Fazer o meu modelo de decote, começando reto, sempre. Aqui na linha da cava eu desci 2cm pra frente. Normalmente eu desço 4cm pra frente e 2cm pras costas. A regra é sempre o seguinte. Metade da queda da frente vai ser o que eu vou usar nas costas. Então se eu usei 4cm de queda pra frente, eu vou usar metade pras costas. 2cm. Se eu usei 2cm aqui pra frente, eu vou usar metade pras costas. 1cm. E o que vai definir quando eu vou usar 4cm e quando eu vou usar 2cm? Você vai olhar e vai ver a harmonia do seu molde. Se você olhar no espelho, eu sempre falo, o nosso corpo não é todo reto. Ele tem curvas, ele tem quedas. Então se você olhar no espelho, você vê que isso aqui seu não é reto. Colocando um esquadro aqui. Você tá vendo que a gente tem uma queda aqui? Nosso ombro não é assim. Então você tem que seguir a anatomia do seu corpo, porque na hora da prova você vai sentir a necessidade, porque vai ficar papado. Tem que ter a queda mínima que seja. Por que eu não coloquei 4cm aqui? Se eu colocasse 4cm aqui, olha onde ia vir o meu ombro. E aí eu ia fazer isso aqui. Isso aqui ia ficar bicudo. Aqui na altura do meu pescoço, você ia sentir depois a necessidade de vir costurando e fazendo isso aqui. Aí já lascou tudo, né? Ia ficar tudo com defeito. Então você tem que ter um pouco de bom senso na hora de traçar o seu modelo e ver se tá harmonioso. Então eu tô vendo que um ombro muito estreito não perde muita queda. Se o seu ombro for mais largo, se você for colocar a manga, aí sim você pode colocar uma queda de 4, que ele não vai ficar tão inclinado. Então vai depender muito do traçado que você vai fazer pro seu modelo. Então eu vou colocar 2 pra frente. E aí eu uso metade pras costas. Agora eu venho aqui na curvinha da minha cava e faço a minha cava. Você pode fazer ela mais acentuadinha ou não, mas também não entra muito. Também não entra muito pra você não ficar com defeito, tá? Aqui na altura da cintura, já tenho aqui a marcação da minha cintura, então eu vou vir aqui com uma leve curva, não vou vir com uma reta, porque a gente não tem reta na lateral do corpo. Não tem necessidade de você colocar pence nesse modelo, porque a gente tá trabalhando com malha. Não tem necessidade. Então eu não vou colocar pence de busto, nem pence em lugar nenhum. Aqui é o meu modelo. Como eu falei, se você quiser, você pode fazer um recorte. Se você quiser trabalhar com duas cores, e aí você vem mais ou menos aqui, ó, metade da cava, um pouquinho abaixo da cava, da cava. Cerca de um terço da cava. Você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. E aí você pode trabalhar com duas cores, né? Se for uma malha toda estampada, não vai fazer diferença nenhuma, porque o recorte não vai aparecer. Então eu não vou usar. E esse mesmo traçado eu vou usar para as costas, alterando apenas queda, que eu vou fazer aqui a metade para as costas, né? Então a queda do meu ombro, ela vai diminuir. A minha cava, ela vai ser a mesma. Não mexo. Cintura, nada disso. E aí eu vou subir um pouquinho só aqui, três centímetros, para o meu decote de trás. Também não vou subir muito, porque o meu decote da frente já está alto. Então se eu subir muito, eu vou ter a necessidade de colocar um zíper atrás desse modelo. Senão a minha cabeça não entra, né? E é muito ruim aquele modelo que você passa assim raspando na cabeça e se suja tudo de maquiagem. É muito ruim. Então não sobe muito. Mas como ele é mais abertinho por conta de ser canoa, isso já facilita. Então, ó, eu sei que o meu traçado de fora maior é das costas, e o meu traçado menor é da frente. Então eu posso usar o mesmo molde. Aqui eu tenho centro-frente, centro-costas e dobra do tecido. Tá? Aqui o meu centro-costas. Eu vou até colocar aqui. E dobra do tecido. Tenho aqui o fio reto do meu modelo, que vai ser a posição que eu vou colocar o meu molde no tecido. Fio reto. Vou cortar uma vez na dobra do tecido para frente. E vou cortar uma vez na dobra do tecido para as costas. Então como eu vou fazer todo o processo de modelagem, de corte, eu posso fazer essa bagunça aqui porque eu estou me entendendo. Mas caso você vá fazer um modelo para alguém cortar, para outras pessoas fazerem os próximos processos, você precisa fazer um molde de cada e botar todas as informações bem certinhas para não confundir na hora do corte. Vamos lá. O molde da saia, a gente vai começar traçando também o retângulo. Vou dar continuidade a essa linha aqui. Vou colocar aqui a quarta parte do meu quadril. Então nessa linha aqui eu pego o total do quadril e divido por quatro e vou usar aqui. E aí faço o nosso retângulo inicial. E qual o comprimento desse retângulo? Você já tirou o total do comprimento na hora de tirar as medidas, né? Só você pegar o total, diminuir com a altura da blusa ou restante da saia. Então se eu quero um modelo com 100 centímetros, ou seja, um metro de comprimento, eu vou pegar um metro, vou tirar o 45 centímetros que eu já coloquei para frente e aí me resta 55 centímetros para a saia. Então é uma continha aí bem fácil. Beleza, gente. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar a mesma medida de cintura da blusa na cintura da saia porque essas duas peças tem que casar na hora da costura. A não ser que você queira colocar uma preguinha na parte da saia. Se você quiser colocar uma pence também você pode. Aí você vai ter que acrescentar, vai ter que ser cintura mais 2 centímetros de pence porque quando você fechar a pence lá na costura a cintura ajusta para o tamanho que você quer. Lembrando que essa modelagem ela está sendo feita considerando o tipo de material que eu vou usar para fabricar o meu modelo que é malha. Se eu estivesse fabricando e fazendo esse modelo para tecido plano eu ia trabalhar pence, tá? Porque o tecido plano ele é plano. Ele não tem elasticidade por mais que tenha elastano na sua composição. Por mais que seja massagem com elastano tricoline com elastano mesmo assim você precisa trabalhar com pence. Então já é um outro raciocínio, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui a quarta parte da minha cintura para poder casar com a cintura da blusa na hora da costura. A altura do quadril é a altura da cintura pela lateral do corpo até chegar à parte mais avantajada do quadril. E aí você vai precisar dessa medida para poder colocar no seu molde para dar formato à sua peça. Aí você vem com uma réguinha pode ser a mão livre se você tiver a mão firme mas eu prefiro vir com a régua e faço isso aqui. Eu já dou formato para a minha saia. Eu vou manter a largura do quadril aqui na barra. Se você quiser fazer uma saia mais puxada para a saia lápis você pode entrar aqui cerca de 2 a 3 centímetros e afunilar isso daqui. Só que para mim não funciona muito porque aí essa saia vai ficar assim olha entrando tá vendo fechando um pouquinho na perna. E aí você pode colocar aquele babadinho aqui ó se você quiser colocar tipo um modelo de saia esqueci sereia você pode fazer isso aqui se você quiser esse efeito aqui aí você precisa afunilar isso daqui até mais um pouquinho pode colocar 5 centímetros e aí você vai medir essa abertura que ficou aqui e fazer uma saia godê pegar o total dividir por 4 ou por 6 né por 6 vai ficar mais rodado ainda e aí costurar mais uma sainha aqui na barra aí vai ficar bem bonito tá inclusive tem modelo assim aqui no canal aqui eu tenho centro frente centro costas dobra do tecido vou cortar aqui no fio reto aqui não é reto você pode tirar o fio reto até por aqui olha por essa reta aqui caixa quadrada fio reto uma vez na dobra do tecido para frente uma vez na dobra do tecido para costas o que que eu vou alterar aqui na minha blusa pra ter uma vestibilidade melhor normalmente a gente não tem as costas retas o que que a gente tem a gente tem essa parte funda aqui das costas a gente vem aqui mesmo que não tenha lordose mesmo que você não tenha problema nenhum de coluna essa parte da coluna aqui ela é mais fundinha isso faz com que dê papo como a malha que eu vou usar ela é uma malha mais encorpada ela vai acabar conforme eu vou me movimentando ela vai ficar aquele fofo aqui pra evitar isso e fazer uma modelagem mais anatômica eu vou mexer no centro das costas só da blusa da saia não o que que eu vou fazer aqui pra mudar na frente eu vou fazer normal aqui dobra o tecido vou cortar uma vez o molde das costas eu vou apagar aqui da frente eu vou fazer fora da dobra pra ter uma costura e corrigir essa coisinha que a gente tem aqui então o que que eu vou fazer no centro das costas então eu vou botar aqui metade eu vou entrar um centímetro e meio e aí sim você pode entrar um e meio ou um tá faço assim e venho normalmente a gente tem essa modelagem em blazer em peças de alfaiataria pra ficar aquela coisa bem ergonômica e anatômica ó é esse formato aqui é esse formato aqui que a gente vai ter na peça nesse caso aqui você não vai conseguir cortar o seu tecido o seu molde na dobra você vai ter que cortar duas vezes separado porque aí você vai unir com uma costura aí ele vai ficar anatômico e aí você une com a saia aí o centro das costas fica com uma uma costura e aí você que você quiser aproveitar que tá separado e colocar um zíper aqui atrás também não tem problema nenhum então eu vou fazer assim você vê a forma que você quer fazer finalizando então a etapa da modelagem vamos pro corte e depois a gente vai pra confecção encontrei aqui a parte da lateral do meu tecido vou colocar direito com direito frente uma vez na dobra então eu vou dobrar aqui o suficiente só pra poder colocar o molde sem desperdiçar tecido aqui na cintura eu vou colocar só um centímetro de costura pra poder não tirar meu comprimento mas na largura eu não vou colocar folga parte das costas duas vezes separado também vou acrescentar um centímetro só aqui na cintura da blusa na saia não vou acrescentar ovo continuo dobrando nesse sentido daqui da largura vou cortar a saia as duas frente e costas eu vou cortar na dobra do tecido vou dar um pique aqui no centro frente e no centro costas as peças são iguais eu poderia fazer esse acabamento na galoneira passando o viés que ficaria uma limpeza mais leve mas como eu sei que muitos de vocês não tem a galoneira eu vou dar aqui a opção de acabamento pra fazer essa peça toda no overlock então é só você pegar aqui a peça e determinar uma altura abaixo da cava então eu vou cortar abaixo da cava em sete centímetros eu dobro aqui nessa altura e corto a minha peça duas vezes né porque aí eu tenho uma limpeza posso embutir a costura então eu tenho aqui a limpeza das costas e vou fazer a mesma coisa pra frente pegar minha peça da frente posiciono aqui na dobra vou marcar sete centímetros abaixo da cava que foi o que eu fiz nas costas pronto limpeza da frente bom aqui na máquina então overlock eu vou começar fazendo a costura do centro das costas da parte da blusa né unindo aqui essa parte do centro vou fazer a mesma coisa aqui na parte que vai ser o forro no forrinho também eu vou fazer a mesma coisa eu já vou fechar decote e cava então eu coloco direito com direito das duas peças e já venho fechando aqui o decote e as duas cavas ainda estou na peça das costas como eu não fiz a modelagem justinha e não coloquei folga de costura eu vou tentar não ficar cortando o tecido aqui na máquina tá só fechar então como eu sei que muitos de vocês também usam o ultralock da Singer eu estou usando uma linha no cone azul que é a linha da direita que vai me dar que é a agulha da direita você pode usar a verde também enfim na máquina não tem necessidade de você usar duas linhas porque ela vai te dar uma costura de reforço não precisa disso então você escolhe uma das agulhas pra usar uma vai te dar um ponto mais largo e a outra mais estreito aqui no terceiro sempre você usa o fio e eu estou usando o fio de elanca 100% poliamida o meu disco na linha tá no 3 no fio tá no 6 e aqui na última linha tá no 7 vou fazer o mesmo processo na peça da frente só que na frente a gente não tem costura no centro então é só colocar direito com direito e já fechar as duas cavas e o decote a confecção dessa peça aqui é muito simples né a modelagem que a gente focou um pouquinho mais vou vir pra saia e também vou colocar direito com direito pela cintura e fecho as duas laterais nada que a gente nunca tenha feito aqui no canal então é bem simples então aqui a gente vai embutir o ombro assim como eu já fiz desse lado aqui eu coloquei direito com direito da parte externa do vestido da parte de cima mesmo né antes de montar a saia então eu coloquei direito com direito pode ver que o acabamento tá soltinho aqui então eu vou enfiar minha mão aqui eu vou fazer pela parte de trás pra poder ficar com a costura pro ombro de trás então ó aqui tá o meu ombro de trás que tá com a costurinha eu vou colocar o meu dedão dentro do ombro mantendo a posição tomando cuidado de não torcer então aqui ó direito com direito vou pegar o meu ombro da frente e juntar e vou puxar tudo aqui pra dentro ó pega a parte de trás e puxa assim eu vou colocar um ombro dentro do outro então aqui ó meu ombro da frente ele tá dentro do ombro das costas sendo que na posição certa não pode torcer aí é só juntar aqui as extremidades da costura certinho e eu vou passar uma costura reta aqui pronto quando eu revirar vai tá tudo embutido e limpinho então eu tenho aqui ó o ombro com a costura embutida cavas e decotes só vou tirar aqui essa linha e a parte de cima tá pronta pra encaixar na saia então eu vou só marcar aqui um pique na cintura da frente atrás o meio já tá marcado pela costura e eu vou casar aqui na minha saia então aqui na saia eu já marquei o centro da cintura da frente e das costas tem a marcação aqui das laterais vou jogar a saia por cima da blusa assim ó puxar a blusa aqui pra dentro porque coloca direito com direito e é só casar as marcações lateral com lateral centro com centro e fechar esse círculo da cintura agora é só fazer a bainha vou fazer essa bainha aqui na reta virando duas vezes porque essa barra aqui ela não vai esticar então eu posso virar duas vezes aqui e fazer uma costura na reta que vai ficar tranquilo